A Sala Escura Marcos voltou pelo mesmo caminho percorrido, apanhou o castiçal e acendeu suas três velas. Depois, retornou à sala, que estava pintada com cores escuras, inclusive o teto e o piso. O rapaz rodou sobre si mesmo, para ver se distinguia alguma coisa. Dentro da pequena área iluminada pelas velas, não viu absolutamente nada. Mas ao fundo, vislumbrou dois vultos. Deu mais alguns passos e ergueu o castiçal acima da cabeça, a fim de ampliar a área iluminada. Parou extasiado, diante do que seus olhos viam. Não era nenhuma cena terrorífica que ali estava montada, mas as duas figuras infundiam um grande terror. E foi só depois de lembrar que eram feitas de cera que Marcos teve forças para dar uns passos à frente. Chegou a uns dois metros de distância dos dois bonecos e, assim, pôde vê-los claramente. Eram dois personagens, por demais, popularizados pelos filmes e as histórias em quadrinhos. Drácula e o monstro de Frankenstein, o espantalho do mundo. — Santo Deus! — exclamou Marcos. — São de uma perfeição espantosa. Parecem ter vida. Aproximou-se um pouco mais. Chegou a notar um brilho maligno nos olhos de Drácula e o canto de sua boca mexer-se ligeiramente. Pouco a pouco, aquele movimento labial foi se modificando, até se transformar num sorriso que mostrava duas presas pontiagudas. Os longos braços do vampiro se ergueram acima da cabeça, levantando com eles a longa capa negra. Marcos permaneceu estático, de olhos esbugalhados, mal podendo acreditar que aquilo estivesse realmente acontecendo. E lembrou-se das palavras de Jay Perkins sobre as atrações que seriam a sua independência econômica. As atrações deviam ser aquelas e talvez funcionassem por meio de algum mecanismo ligado à porta. Quando esta se abria, os monstros criavam vida. Assustado, Marcos não tinha intenção de saber como terminava a brincadeira e resolveu sair dali. Quando se voltou para a porta, outra surpresa lhe aguardava. Voneta, ali parada, obstruía-lhe a passagem. Voneta, gritou o rapaz, sentindo-se envergonhado de seu pavor. Mas o que havia com Voneta? Por que ela o olhava daquela forma? Trecho de O Museu dos Horrores Rubens Francisco Luquete O Museu dos Horrores O Museu dos Horrores O Museu dos Horrores O Museu dos Horrores O Museu dos Horrores